Oi galera, oi galera, então mais um vídeo. Hoje estarei mostrando a vocês como fazer uma capa perfeita. Como eu falei pra vocês, meu fone tinha quebrado, mas eu tô com o computador do meu pai, que eu fazia vídeo nele, mas como chegou o meu, eu fiz vídeo nele, mas eu não gosto de fazer vídeo escrito, como eu falei, então eu decidi pegar o dele. Vamos lá, essa capa passou uma capa bem facinha de fazer, eu vou abrir uma foto escape, tá, é, vou vir em editor, menu, nova foto, e essa capa, gente, vai ser uma capa simples, tá, em primeiro lugar, eu vou colocar 700 e 320, é a cor que você pode escolher. Vou pegar uma cor clarinha assim, porque mesmo assim eu vou adicionar o photoshop por cima. Agora abra o seu Google e pegue o photoshop se você quiser. Eu vou fazer da Kate Carrey de novo. Gente, ela aqui Jazz, não sei como fala direito, ele é photoshots, né, dos famosos, tem vários photoshots lindos. Então eu vou escolher alguns aqui. Desculpa pelo barulho, tá? Então eu vou pegar mais ou menos três photoshots. Vocês também vão ter que pegar a barrinha, tá, no Google, aquelas barrinhas em PNG, faixas, como vocês quiserem chamar. É, então, vou pegar aqui e já vou. Bom, galera, voltando, vou reabrir meu photoshop, né, e vou abrir as minhas três fotos. Então, download aqui. Para eu achar agora, gente. Então, galera, você vai abrir todas as suas fotos, todos os photoshots. Como eu falei, eu vou usar três photoshots da Kate. Então, você aperta bem apertadinho, que aí depois a gente vai dar uma pequena... Eu não sei como fala, mais escladinho, sei lá, para poder deixar sumir essas partezinhas. Diz que eu coloco outra foto. Então, eu vou dar foto a meus objetos, combina as suas fotos, e fica assim. Agora, eu vou abrir todos. Deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Acho que é remove mancha. Acho que é, gente. Aí, eu vou colocar remove mancha, e vou fazer aqui, isso daqui, ó. Tá? Para poder esconder um pouquinho. Bom, agora, a gente vai tombar mesmo, porque a gente vai adicionar a faixa. Então, a minha faixa vai ser essa faixinha aqui, que eu já fiz o tutorial, né, que é o Ribbons. Ribbons, na verdade. E você vai abrir. Ai, que bagulho. Você vai abrir aqui, quanto do Ribbons que você quiser. Então, vocês podem diminuir, aumentar. Ai, gente. Eu não vou nem se mexer nesse negócio. Então, eu vou colocar dois Ribbons. Um aqui. Um aqui. Se vocês quiserem dar uma viradinha, para poder ficar mais bonitinho. Então, eu vou dar uma viradinha, para poder ficar mais bonito. E vou dar foto nos objetos, novamente. Assim. Bom, agora, escreva o que você queira, né. Não sei se você quer escrever. Se quiser adicionar a moldura, tá. Então. Como vocês sabem, eu nunca planejo as minhas capas que eu vou fazer. Então, na hora eu me viro. O que eu vou fazer e tal. Então, eu vou tirar uma moldura, em toda a minha foto, assim. Eu já fiz o tutorial. Não sei se eu já fiz. E eu coloquei uma moldura em cada roupa que tem. Em cada fotinho adela. Então, eu vou abrir. Vou dar foto nos objetos, comigo e só solto. E a capa vai ficar assim. Agora, eu vou abrir o início. Filtro. Efeito Filtro. Vou colocar o meu escuro abaixo. E agora, escreva o que você queira. Como eu falei. Aquele pack, gente. Que eu tinha. Eu perdi. Então, o que eu vou fazer? É por causa daquele pack de fome, sabe. Eu perdi ele. Porque foi um moda de computador. Eu não quero mais baixar. Porque ele é o Windows 8. Então, eu não soube. Eu não soube mexer com o Windows 8. E, então, eu não mexo muito. Então, aqui eu escrevi cliente. E com outra letra, eu vou escrever pedra. Tá? Então, eu escrevo o que você queira. Bom, como vocês viram. A capa é uma capa bem simples. Agora, irei dar uma colorida nela. Para poder ficar bonita. Ela é uma capa colorida. Uma capa um pouquinho simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor dela. Uma cor rosa. Bem novinha. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar saturação para 231. E nível 36%. Bom, nessa capa fica assim. Uma capa bem bonita, como vocês viram. Agora, se vocês quiserem dar alguma coisa de abivória. Se não deixar para tudo mais bonita. Eu não vou colocar. Bolinha em filtro. Efeito filme. Vou colocar um processo de trado médio. A capa fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima.